Fala pessoal do canal, hoje vamos falar um pouco sobre Maia Dinâmica, o que é a dinâmica? É a simulação da física dentro do Maia, tá? Então a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha de se levar a bolinha com os dominós. Primeiro a gente vai ter que fazer aqui, tá? Essa aqui é a bolinha, põe em outro objeto, deixar uma bolinha aqui, o plano, o W, o R, diminui a bola para não ficar tão grande, tá? Vamos colocar, fazer o plano, aperta o R, nós vamos esticar esse plano, ó, esticamos o plano, vamos fazer um plano bem legal, ó, fizemos um plano, vamos fazer a pecinha do dominó, correto? Vamos... Aperto o R novamente, vamos afinar, dar uma achatadinha, pela visão que a gente consegue ter, de que é uma distância bem próxima do plano, não podemos passar, nem deixar muito alto, deixar assim, ó, tá? Vamos pôr a pecinha lá no canto do plano, tá vendo? O alt, o botão esquerdo do mouse, você consegue tá movimentando aqui, tipo, a gente dá uma noção, vamos ficar aqui na bola para ver se ela não fazemos para que cai bem em cima, assim, bem de cantinho, para que possa tá derrubando as pecinhas do dominó, vai bater, ó, e vai derrubar as pecinhas. Vamos aqui, agora, fazer vários dominó, um CTRL D, você copia uma pecinha do dominó, você põe ele pra frente, essa distância aqui, se você quiser replicar, é só apertar o SHIFT D agora, ó, com ele marcado, ele vai replicar. Se você quiser girar, dá um giro, apertamos o E, você dá uma viradinha e continua com o SHIFT D, ó, ele vai fazendo com que ela venha a ficar em curva, vamos andar mais um pouco, ó, SHIFT D, SHIFT D, ó, tá? Agora, como a gente vai fazer para a bolinha cair e derrubar os dominós? Vamos colocar aqui no plano, vamos marcar. A bolinha e os dominós vão ser ativos, porque eles se movimentam. Então, a gente vai pôr aqui, função de física, FX, tá? Vamos em Future Soldiers, e aqui tem aqui, ó, Create, Active, Rigid, Bold, eles são ativos, e o plano, ele é passivo, FX, passivo, certo? Vamos agora, fazer só um negocinho, as pecinhas estão, são a posição correta. E agora, a gente vai precisar, por gravidade, então, a gente pega os dois, também os dois ativos, os refeições, e põe o gravidade. Vamos dar uma viradinha aqui, na peça, para ver o que vai acontecer. Vamos deixar aqui em 200 quadros mesmo, vamos apertar, a bolinha caiu e derrubou os dominós. Espero que tenham gostado desta videoaula, tá pessoal? E até uma próxima videoaula. Abraços, compartilhem e curtam o nosso canal.